E aí galera, vamos dar sequência aqui nos vídeos, né? Subir aqui ó, sobe essa moto aí? Vamos ver se sobe agora, a POP 110, vai! Porra! Dando sequência nos vídeos galera, em direção a... Antiga estação do sítio Itamataí, zona rural de Guarabira, município paraibano. Uma ladeira aqui muito íngreme. Ali os caras ali esperando a gente. O sítio aqui ó. Peraí Chico, peraí. Cajueiros aqui ó. Esse aqui é o sítio Itamataí né Chico, parece? É. Aquele caminho que ia direto, a gente não passa abandonado ali. E é? Vamos deixar para a próxima agora. Não dá, porque o pessoal passa o caro de Trata Estrada e está fechado de mato ali. Ah, não dá não né? Sim. Eu passo ainda a pé no meio do mato. Depois a gente passa a pé, filmando. Do outro dia naquelas caminhadas que a gente dá de 4 ou 5 horas de viagem. Ah! Vamos lá galera. Tem um sítio aqui de Caju ó. Cajueiros. Quem não for inscrito aí galera, se inscreva aí para ajudar o Paraíba no botão em cima inscrito. Se você puder, certo? Você se inscreve, ativa o sininho, coloca a opção todas né, para receber todos os vídeos. Você pode comentar que eu vou estar respondendo os comentários. Compartilhem galera nas redes sociais desse vídeo. Não se esqueçam também do like, que o like é o mais importante que tem pessoal. Depois da inscrição obviamente, like, visualização. Porque através do like, quanto mais like, mais o YouTube recomenda o vídeo. Para mais e mais pessoas. Beleza? Então agora nós vamos pegar por aqui ó. Vamos pegar por aqui ó. Daqui a pouco a gente chega lá na estação. Vai demorar mais ou menos aí uma meia hora eu acho. Mas é bem rapidinho né. Na moto andando de vídeo. Os pedaços, vou postando vídeos aí a cada oito minutos pessoal. De oito a dez minutos. De oito a dez minutos né. Para ficar aí um tamanho padrão né. Olha só galera. O que fizeram aqui ó. Colocaram. É, colocaram. Um monte de estacas ó. Para não passar nada. Olha Cristiano ali embaixo tem uma estrada. Que eu vi. Olha vem cá. Deixa eu montar aí. Para dar uma olhada aqui. Aqui tem um sítio pessoal. Dá para ver Guarabeira daqui. Olha. Vou mostrar aqui a Cristiano aqui galera. Uma estrada que eu vi. Aqui. Que é um sítio aqui. É bem descido pessoal. Bem derriado né. Bem inclinado aliás ó. Tem aquela estrada ali. Será que é aquela que tu falou? Não não. Aquela lá corta para cima. E essa aí. Vem sair onde aqui. Tem até aqui um caminhozinho aqui embaixo. Essa é nova. Acho que fizeram há muito tempo. Olha. Aquelas casas que a gente vai. Que tem aqueles prédios de jaca bem altos. É ali ó. Aham. Tu tá vendo? Ali em cima é. Os palmeiros que a gente foi. Pede a casa ali. Eu vi. Lá de cima dá para ver. Aquela casa é a de Marcos Ferreira. Não. É. Exatamente. Então vamos seguir aqui pessoal. Rumo a estação de Itamataí né. O sítio Itamataí. Estação antiga aí. Ferroviária. Aquela casa branca lá né. Que tu falou que tá abandonada tal. Olha uma lá. Também tá abandonada. Mas a outra que eu falei é para lá. Mais para lá né. Depois a gente vai pegar assim. Num sábado à tarde. Se tiver desocupado. A gente vai sair procurando. Casa abandonada por aqui. É o que mais tem. É. Tem um pé de manga aqui pessoal. Bem bonito ó. Cheio de manguinha nova. Espada. Hum. Tem muitas coisas. Vocês andaram aqui. Pelas palmeiras. A gente andou isso aqui tudinho pessoal já. Isso aqui tudinho. Agora aquela estrada lá em cima é a que a gente vê né. Hein Cristiano. Oi. Aquela estrada lá vermelha. Olha para lá para tu ver. Lá por cima que faz assim um pedacinho ali. Outro pedaço ali. Essa aí eu acho que pirãozinho né. Aquela. É. Agora ali eu não sei. A gente andou ainda não ali não. Não não. Foi feriado. Ah pronto. Aquela ali. Voltando galera. Dei só uma parada aqui embaixo do cajueiro. Para descansar um pouco né. Tomar água. Fazer um lanche. Mas vamos voltar agora. Olha. Já parou ali meu irmão Adriana. Embaixo da jaqueira. Na sombra. Porque está bem forte pessoal. O sol. O verão está. Pegou mesmo. Pegou geral o verão. Olha a sombra aqui ó. Vamos pegar uma parada aqui. Vamos subir aqui essa ladeira. Tem essa ladeira aqui. Eu não estava nem lembrado mais dessa ladeira. Pode ir. Acho que dá para subir. Não dá essa aqui? E aqui é o sítio 4D pessoal. Zona Rural de Guarabeira. Cidade Guarabeira. Estado Paraíba. É o clássico. Não sei o que está aí. É o clássico. Eu já desci aqui nessa estrada uma vez. Tem até uma zona ali. É dele é? É não. Eu pensei que ele está viando. Eu não sei. Ele já. Eu parou. Ele está ali. Vai para frente. Vamos. O Cleberson está ali. Um local privado aqui. Está ali o rapazinho ali. Olha o Cleberson. Você quer aparecer no vídeo? Quer? Você quer aparecer no vídeo? A gente está aqui galera. Olha. Olha lá. A estátua do Fred Amião por trás. Essa aqui não é aquela estrada que a gente filmou pessoal. Que fica lá para trás. Lá do lado de lá. Que já é outra estrada. Que nós estamos seguindo. Para dar acesso à antiga estação de Itamataí. É o sítio Itamataí. É o sítio Itamataí. Olha pessoal. A gente vai dar continuidade aqui dos vídeos aqui. Chegar aqui na plaquinha aqui eu paro. Para seguir. Certo? Nós estamos chegando aqui assim. Mais uns 20 minutinhos e a gente chega lá na antiga estação. Do sítio Itamataí. Vou dar um corte aqui. E seguir pessoal o vídeo. Tchau.